Eu também tô aqui ó, na DDS Digital na Web, valeu! Já confirmou, tem armamento pesado, e os gadeador, tem armamento pesado, e os gadeador Os homens brotam lá no trilho, os monstros ganham a fita, tô pensando que tá bom Focam, tô melhor na ripa, atividade na aldeia, parceiro, é noite e dia Biqueira cheia pros irmão, é só alegria E na esquina maldita, tá ligado como é, é rajadão, só brindão, e os bota volta de ré Se é polvinho, um atenado, só pra ver qual que é, não tem foi pra vacilão, imagina em Fuscan Bé Hoje eu vejo minha quebrada e vejo como, tá fortalecida, rajamador, XT pra correria É, rajamador, XT pra correria, temos monstro bolado, já confirmou, temos primo leal, já confirmou Tem armamento pesado, e os gadeador, tem armamento pesado, e os gadeador Não, 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 tu, Ed, Dico, Santista, Gatidinho, Gompel, Ney, Cicinho, Eduardinho, Chegado, Primo Fiel Novo, GG, Luzinho, Naldinho, Catino, Eric, Guinho, Didinho, Paulo, Nego, Adré, Cabeça e Ropinho Nenê, Fé, Pela, Bamba, Gene, Mano, Daniel, Rafinha, Bilica, Feijão, Representa seu papel Edgar, Guruxinha, Massinho, Chega, Chegando, Corujinha, Primo Leal, Oi do Primeiro Comando Hoje eu vejo minha quebrada e vejo como, tá fortalecida, rajamador, XT pra correria É, rajamador, XT pra correria Temos monstro bolado, já confirmou Temos primo leal, já confirmou Tem armamento pesado, e os gadeador Tem armamento pesado, e os gadeador E aí, Marquinhos Antiga, confirmou? Confirmou, primou? Já é então, moleque